Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala é Iral. Pra você que tá chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. E eu vim trazer pra vocês, eu sempre trago aqui fabricantes de confiança aqui pra vocês comprar e ganhar muito dinheiro, gente, porque aqui eu consigo muito preço legal diretamente do fabricante pra vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora uma parceria aqui do canal, né, que é a WG Confecções, tá bom, minha gente? Eles têm lindos vestidos que dá pra vocês vender aí, né, e ganhar um bom dinheiro, que é vestido Moda Boutique, são bem arrumados, tá? Vestido nuvis colinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o contato pra vocês solicitar catálogo e fazer pedido, que é o DDD 81-994-679450. Tem também, gente, o Instagram pra vocês aproveitar e seguir ele. Eles sempre estão postando novidades lá. E o endereço é aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor verde, rua F, box 18, tá? Eles enviam, pessoal, a partir de 10 peças nas excursões, correio e também transportadora, tá bom? Os vestidos, eles são tamanho único, veste do 36 a um 42, porém, ela disse que tem alguns modelos, às vezes, no G também, tá? Então, bora lá, pessoal. Eu vou começar mostrando com esses modelinhos aqui, tá? Eles têm modelos no curtos, no midi e longo. Os modelinhos que são curtos, gente, ela disse que fica no valor, no viscolinho, de R$45,00. Tem macacão também ali, ó, tô acabando de ver agora. Aí tem, fica no R$45,00 o tamanho curto. O midi fica R$48,00 e o longo R$50,00, tá? Aí tem os tamanhos G, que fica no valor de R$55,00. Então, assim, eu vou mostrar os modelos e vocês, qualquer coisa, já mandem a mensagem pra ela que ela tira o resto da dúvida de vocês também, tá bom, minha gente? Ó, esse modelo está lindíssimo. Ele é no viscolinho. Minha gente, o tecido dele é aquele tecido bem grosso, tá? Ele tem regulagem, que isso é maravilhoso, na parte da alça do vestido. Isso aqui é super legal, gente, pra quem é mais baixinho, pra quem é mais... mais alto. Olha pra isso, com elastec aqui na parte da cintura, olha que coisa mais linda esse vestido, gente, e olha o caimento dele também. A estampa dela tá maravilhosa, lembrando que é viscolinho mesmo. A parte daqui, ó, é forrada, tá, gente? A parte daqui era toda forradinha, minha gente do céu, gostei dessa parte aqui, ó, todinha a parte de cima. E ele tá lindíssimo, o caimento desse vestido é perfeito, viu, gente? Aí fica R$50,00. Esse daqui, ó, que é um midi, fica R$48,00. Olha que lindo, gente, todo no liso. Ele tem elastec aqui na parte da frente. Tem a manga 3,4 com elastec na parte daqui da manga. E aqui também, que dá pra vocês tanto botar ele ombro a ombro, como ele assim também, tá, gente? Olha que lindo que tá. Lembrando que todos os modelos que eu tô mostrando pra vocês tem outras cores e também tem outros modelos, tá bom? Ou, aliás, outras estão. Agora, olha só esse modelinho aqui, minha gente. Esse é modelinho ombro a ombro. Aqui na frente ele tem amarração e fica muito lindo, gente. Esse tem um detalhezinho de babadozinho. Manguinha, tá bom? Como ela checa aqui na parte da manga, ela checa aqui na parte da cintura. E olha como ele é lindo, gente. Ele é longo também, fica no valor de R$50,00, tá? Todos os longos é R$50,00. Esse aqui é o único modelinho que ela diz que tem no crepe, né? O crepe do Nelly é muito gostoso, gente. O tecido desse material, ele parece quase um escolinho. Bem diferente mesmo, bem grosso. E ele fica também no valor de R$50,00. Ela tem poucos esse aqui no crepe, tá? Mas olha que lindo que tá esse vestido. Gente, tá uma perfeição. Olha esse outro modelo que diferenciado, gente. Ele é bem diferente, ó. E tem esse detalhe de amarração aqui que você vai ajustando de acordo com a estrutura de vocês. Ele é mangas, ó. Fica mais ou menos aqui na altura do ombro. Mais soltinha. E tem esse detalhe assim, ó. Em ver, minha gente, ele tá muito bonito esse modelo. Esse aqui também no escolinho. Todos esses modelos que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Tem também esse outro modelo que ele está lindíssimo com esse detalhe embabado aqui na lateral, ó. Tá vendo? Aqui ele tem um detalhe do busto mais arredondado. Tem esse elastec aqui na parte da cintura, tá? Pra dar aquela cinturada. E tá perfeito também esse modelo. Gente, lembrando que todos os longos são R$50,00, ó. Esse aqui é outro modelinho com detalhe de embabado aqui, ó. Na parte do ombro, tá bom? Então, olha, elastec aqui na parte também da cintura. Esse tá lindíssimo, gente. Esse aqui tá perfeito, esse modelo. Lembrando, tá, gente? Ó, é o modelo 3 Maria, tá? Lembrando que todos os modelos vão estar disponíveis lá no catálogo. Olha esse modelo, gente. Esse aqui tá perfeito também, gente. Eu não sei qual levaria, porque de verdade... Lembrando pra vocês que eu já conheço ele já faz tempo, tá, pessoal? Antes de eu começar a divulgar fornecedores pra vocês, eu vendia roupa. Então, assim, eu já sou cliente, já era cliente dele dessa época. Então, é super de confiança. Ó, esse modelinho com esse embabado, ele é mais curto na frente. Atrás, ele é mais longo. Ó, esses daqui ficam de 48, que são os mid, né? Esse daqui de manguinhas também, ó. Dá até pra moda evangélica, né? Pra quem quer mais compostinho. 48. Aí, tem aqui, gente, ó. Aqui, eles têm lá no catálogo, com certeza, o modelo em curto, que fica os de 45, tá bom? Olha esse modelo como tá lindo, minha gente. Que elegância esse modelo aqui, rosa, tá vendo? Tá muito perfeito. Tanto o modelo quanto a cor. Tem esse modelo também com elastê aqui todinho na parte da frente, ó. Também fica 50. Tem os conjuntos que tá super lindo, que é o cropped com a saia. E tem, ó, minha gente, olha aquele que lindo com gola alta. Que diferente. Deixa eu focar assim pra vocês verem, ó. Aí, tem ele, ó. Tem um cinto, né? Pra dar aquela cinturada também. Tá super lindo esse modelo. Tem outras cores, tá? E tem esses outros dois modelos que também estão perfeitos. Tanto aquele, ó. Com manguinha, com elastêque na parte de cima do ombro. E elastêque também na parte da cintura, ó. Como tá lindo. E tem esse de manguinha, que você pode regular a parte de frente, ó. Tanto mais pra baixo, como deixar mais franzidinho, mais abertinho, tá bom? Esses aqui são todos de 50, porque são todos os longos. Aí, tem também que eu vi aqui, pessoal. Ó, o macacão. Tá super lindo esse macacão. Ele fica também no valor de 50 reais. Olha como tá lindo, pessoal. Tem esse outro vestido, que ele tem uma parte... Deixa eu mostrar só pra você, ó. A parte de cima. Ele é quase, assim, mais... É quase uma frente única, né? Olha como é lindo. Mais atrás, ele tem o elastêque, tá? Então, não fica tão... As costas tão luas, não. Olha como é que tá lindo com esses babados embaixo, gente. Tá perfeito. Na verdade, eu não saberia, escolher. Porque tá cada um mais lindo do que o outro, tá bom, minha gente? E eles têm várias cores. Os que estão estampados têm várias estampas, tá? Vou mostrar o contato aqui novamente pra vocês. Solicitar o catálogo com ele. Fazer o pedido, tá bom? Esse é o número. Tem o Instagram, tudo direitinho. O endereço aí pra vocês também. Quando quiser vir comprar. Pessoal, quando vocês for fazer o pedido com ele, não esquece de ver através do canal. O seu fornecedor aqui com o Iral, tá? Isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades e novos fabricantes. Novas parcerias aí pra vocês comprarem, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado, né? Deixa seu like se você gostou. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Pra você estar sempre acompanhando aqui as novidades. Vou deixar o link do Instagram e do WhatsApp na descrição do vídeo. Pra vocês clicar e ir diretamente aí já pra o contato deles, tá bom? Então é isso, meus amores. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.